Centro Formação Profissional Dombos Kukomoro atribui certificado para formandos em Atos Ida Tolunolo. Centro Formação Profissional Dombos Kukomoro, sexta-feira, graduatão formandos em Atos Ida Tolunolo. Durante a tinta-feira participa a formação profissional e a área administração no automotivo, inclui a reconstrução geral, anessan eletricidade, soldadura, carpintaria, pedreiro, canalização no ar condicionado. Diretor Centro Formação Profissional Dombos Kukomoro, irmão Adriano de Jesus, ex-debe a actuar, total formandos em Atos Ida Tolunolo, composto em Atos Ida Tolunolo, em Atos Ida Tolunolo, no membro FDTL, em Atos Ida Tolunolo. Durante a última unida, em Atos Ida Tolunolo, estudantes de Cidad Preto, por uma teoria no Práctica do Estado, verde, para o futuro, será trabalhado a esterismo. Então, em Atos Ida Tolunolo, depois de aprendizagem da Cidad Preto, e da amenação periódica, de construção Cidad Preto, para estudar em Atos Ida Tolunolo, e da amenação periódica, e da amenação periódica, de ser amenação periódica, de ser amenação periódica, e do trabalho de atos Ida Tolunolo, e da amenação periódica, formando Cidad Preto, agradeço também a Bele Rolaparte, e a formação profissional, e a Dom Bosco, que aumenta a capacidade e a experiência, no Nebele compete, e a mercado de trabalho. da Cidad Preto, e a攻incidade, e a de pé, o que eu sou não falava um dia, o que eu sou mesmo. A minha vida é de hoje, não venia tão só e amava. A minha vida é de todos os que eu falava, a minha presidia na qualidade de uma vida, acompanhava-me, a nessa, do gosto de me afuam. A minha pensada é de ver a vida, a minha vez pensada é de ver a vida, a minha vida é de acessível, não venia de ver a vida, não podendo confiar a vida, tudo que eu sou a parte do que eu falava, podiam sair como eu, fosse um pouco ensaiar. Con o fogo fracos, por enquanto que eu sou, eu tenho a saber que foi me afuam, semelhança que eu te vi um adolescente, nos lados, na verdade, me afuam, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL